Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o seu like porque é muito importante mesmo Então arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho galera E meu, comentem aqui embaixo galera, qual razenga vocês estão deixando no like E deixa aquele razenga gigantesco no like, porque eu quero ver quem consegue deixar Então comenta aqui embaixo, Wolf eu deixei o razenga elemental, Wolf eu deixei o razenga sei lá O razenga dark, o razenga, qualquer tipo de razenga, comenta aqui embaixo qual é o seu favorito e qual você deixou no like, beleza? Então é isso aí galera, agora fiquem com o vídeo que meu, vai ter umas revelações nesse vídeo muito da hora velho Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito da hora Ah, já que a vila toda tá quebrada, já que vai ter que reformar tudo Eu vou dar um presentinho pro tio Sasuke, eu vou fazer uma reformazinha na casa dele aqui Aqui, aqui também, pega lá dentro do banheiro, aqui, ali dentro também acho que pode ser Calma, aqui dentro, ali, ali na cozinha também Ai, 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 que isso? Não tem vergonha na cara não? Ah, ah, tio Sasuke? Destruindo minha casa? Ai, 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 tio Sasuke é por uma boa causa, calma aí Por que você tá destruindo minha casa? Calma aí, calma aí, calma, deixa eu acabar Pera, que bobo, para com isso! Ai, ai Para disso na minha casa! Ai, tio Sasuke, é por uma boa causa! Eu vou chamar meu clone poderoso, hein? Não, não, não precisa Ah, ainda bem Mas olha como ela ficou bonita, olha pra trás Ai, 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 ai Tio Sasuke, você sabe que você não pode ficar gastando tanto chakra, né? Você sabe que tá sendo difícil pra você controlar esse olho em mim? Não importa! Tá destruindo minha casa! Sabe por que eu tô destruindo ela? Por quê? Porque quando tudo isso acabar, tio Sasuke, eu vou comprar uma casa nova pra você Sério? Sim, eu meio que estraguei a sua casa, deixando ela toda rosa Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer Por isso que eu tô destruindo, sabe? Ela tá muito feia assim Você não acha? Aham, sim Aqui nos rotina, né? É, aqui tem um baú aqui Eu não lembro desse baú Quem te escondeu aqui dentro? Nada! Não tem nada aí! O que você guardou aqui dentro que eu não posso ver? Não tem nada Não tem nada aí Pronto Não tem nada O que você pegou? Nada Ah, tá, tio Sasuke, você tá bem em relação a manter esse olho em mim mesmo? Ah, bom... Eu acho que você vai ter que usar ele muito, muito, entende? Ah, como assim usar muito? Bom, pra o seu treinamento Se você quer mesmo ficar mais forte Eu acho que um treinamento bom Seria você tentar manter esse olho o máximo possível em você, entendeu? Mas você sabe que eu não sou um mutirra, tio Sasuke Eu só tô fazendo isso pra salvar a vila Não importa Ai, tá bom, mas... Pera aí O que? Eu tô sentindo a mesma... Sei lá, é... Olha esse chakra que tá em volta da gente Ah, verdade Parece muito do Naruto Por quê? Mas... Eu já senti isso antes Foi esses dias Pera O que você tá falando? Não tô entendendo Calma, deixa eu sentir mais Pra cá tá meio... Tipo, aqui fica menor o chakra Então é pra lá É o Naruto Ahn? Kurama? Lembra que você derrotou... Aquela Kurama de metal? Agora é a vez do Naruto Cuidado Ele é bem poderoso Tá me zoando? Lembra que eu te falei que eu derrotei uma Kurama de metal? Uma matcha Kurama? Sim Sim, mas... Isso é possível, será? Isso era do Rotimaru, tio Sasuke Onde que tá isso? Eu tô sentindo, mas eu não sei onde tá Porque é metal Eu não posso seguir um negócio de metal Naruto? Naruto Não eu meu pai, tio Sasuke É só um negócio de metal Ahn, sua culpa é barata Calma, será que ele sabe fazer alguma coisa? Ai! Ele sabe... Olha, os zarzengas deles são poderosos? Ahn, ele solta mais de um por vez Ai! Ahn Vamos derrotar você Ahn, Shinori Tishudori Cuidado, tio Sasuke Cuidado Ai, eu tenho uma ideia, tio Sasuke O que? Nem Jutsu não funciona contra esse tipo de coisa. O que você acha que tem que fazer? Ai, pera, a gente vai ter que distrair. Quem distrai? Faz Jutsu? Não. Lembra aquele seu ataque do seu Rinnegan? Você tá querendo dizer que só assim funciona? É, digamos que eu não derrotei a Kurama grandona lá. Você absorveu ela? Não, também não. O que aconteceu? É, tá lá no seu limbo. O que? É, tá lá no seu limbo. Meu Deus, você enchendo de coisa. Eu tenho certeza que quando eu for lá, eu vou ter muita surpresa, né? Não, eu só usei dessa vez, tio Sasuke. Eu também não... Sabe que eu ia ficar usando as suas coisas ao meu favor? Você jura que se eu for lá, não vou encontrar coisas que você não gosta? É, talvez. Talvez. Garoto! Ai, tio Sasuke, é por uma boa por causa. Vou transferir em você. É um treinamento. Vamos. Tá, você não quer você pegar ele? Ai, 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 que o Sasuke! Isso foi só porque eu dei vontade também. Ah! Isso não era parte do treinamento? Não, vem, vem cá. Você não quer pegar... Sugar você, ele? Eu vou sugar? É, e eu distraio. Tá, então eu distraio ele, vai. Tá, tudo bem. Ah, vem aqui, sou a comemorada do meu pai! Ai, ninjutsu não funciona. Vai, tio Sasuke, rápido! Rápido, rápido! Rápido, rápido! Limbo! Boa! Muito bem, vocês conseguiram. Ah? Pera, essa voz eu conheço. Sasuke, quanto tempo! Ah, faz muito tempo que eu não venho aqui. Ah, o... Eu não vi muito bem quando eu derrotei o Sarutome! Orochimaru? Orochimaru? O que que você tá fazendo na vila? Hum, então você pegou outro corpo diferente, né? Parece que você consegue ver bem, Sasuke. Ah, sim, é lógico. Pera aí. O quê? O que fica do lado dele, tio Sasuke? O quê? Vocês se parecem um pouco? Pera. Orochimaru. O que que você fez, Orochimaru? Ah, eu peguei um pouquinho daquelas células do teu clone. Pera, você colonou o meu corpo! Eu não consegui colonar o seu Sharingan. Mas o seu corpo sim. Ainda bem que você não conseguiu colonar o Sharingan, né? Mas, Sasuke, que corpo, hein? Ah, para com isso! Isso é muito estranho, sua cobra! O que você tá fazendo aqui? Lembra, Boruto, você não me deve alguma coisa? O quê? Como assim? Não é nada, tio Sasuke! Que história é essa, Boruto? Não é nada! Aquela vez, conta pra ele, Boruto, que eu te salvei. Sua cobra, você falou que você não ia contar pra ele! Eu salvei ele. Aquela vez que aquele doutor sequestrou ele. Tá, tudo bem, obrigado! Mas o que que te traz aqui na vila? Você que fez aquelas cores, né? Você que fez a Kurama de metal e o meu pai de metal, né? Sim, eu queria testá-los para ver o nível das suas forças. E parece que vocês estão muito fortes. Isso foi só um teste. Porque eu vou ajudar vocês. O quê? Pera aí, vem aqui, tio Sasuke. Vem aqui. O quê? Você confia nesse cara? Não, mas ele é uma boa cartada. Ele sabe muitas coisas. Mas, tio Sasuke, ele até clonou o seu próprio corpo. Mas ele não vai conseguir clonar a minha força. É, mas o seu corpo é quase o mesmo. É o seu corpo praticamente mais jovem. Eu não me importo com isso. Só me importo se me clonarem mesmo. E se ele tiver... E se ele trair a gente? Ele... Se ele fizer isso, a gente destrói ele. Tá. Como que a gente pode confiar em você, Orochimaru? Por que você ajudaria a gente nessa guerra? Bom, nós temos o mesmo objetivo. Temos que proteger esse lugar aqui, não temos? Você querendo proteger esse lugar? Você sempre quis destruir Konoha? Não tô falando Konoha, tô falando do mundo inteiro. Pera, você tá falando que então, já que os Otsutsuki são seus inimigos, você vira nosso amigo, entre aspas? Sim, sim. Ai, meu Deus do céu. Tá. Eu acho que... Falando nisso, cadê o Mitsuki, Orochimaru? O que você fez com o Mitsuki? Cadê o Mitsuki? Me fala agora. Ele era meu amigo de infância, Orochimaru. Se você fez esse corpo, pertence ao Mitsuki também. Um dia, vocês vão descobrir o que aconteceu. Eu não tenho nada a ver com isso, mas ele seguiu seu próprio rumo. Eu nunca faria nada com ele. Bom, já que você disse, tudo bem. Tá, você vai ajudar a gente de que forma, Orochimaru? Como que a gente pode derrotar esses Otsutsukis? Ah, vocês vão ver. Eu tenho uma ideia muito, muito boa. Ah, pra derrotar... E o jeito dessa ideia é... E o jeito dessa ideia é... E o jeito dessa ideia é...